Os poderosos podem matar uma, duas ou três margaridas, mas jamais, jamais evitarão a chegada da primavera. Pela reconstrução do Brasil e pelo, pelo, pelo bem viver. Mulheres que saíram de tantos cantos do Brasil e do mundo, que viajaram quilômetros e longas horas para somar sua voz a esse grito de esperança. Mulheres de tantas lutas e histórias, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Vocês são parte fundamental desse Brasil que volta à democracia, à justiça social e à busca do bem viver. Seguiremos em marcha, tentas e fortes, seguiremos, eu e você. O Ministério das Mulheres, hoje eu assino uma portaria, instalando de volta o Fórum Nacional das Mulheres de Política para as Mulheres Agricultoras do Campo, da Floresta e das Águas. Seguiremos em marcha pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. Viva a Marcha das Margaridas! Viva o Presidente Lula! Viva o povo brasileiro! Nós que fazemos parte da extraordinária Marcha da Margarida, nós não queremos ódio, nós queremos amor, nós não queremos fome, nós queremos comer, nós não queremos auxílio, nós queremos trabalhar. E é isso que nós vamos garantir para vocês. Um abraço, queridas companheiras! Muito obrigado! E até o próximo encontro nosso!